Leãozinho de feltro pra fazer e vender muito! Começo aplicando a cola de silicone da Tecbond em uma das partes que já foi cortada, costuro e corto de novo, assim é mais fácil, tá? E agora já faço aí o enchimento com a fibra de um lado e depois do outro, que assim é mais fácil. Coloco o outro feltro e agora um pouquinho de cola de silicone. Costuro essas pontas para dar um melhor acabamento, faço um nozinho aí no final e depois eu vou reservar essa parte aí. Para trabalhar as demais. É muito fácil pra fazer, gasta pouco material, a margem de lucro é excelente! Com a cola quente da Tecbond, eu colo os pés no corpinho, agora o palito de picolé no corpinho, faço uma abertura aí na juba e coloco o palito. Reserva essa parte, porque vamos trabalhar com os olhinhos agora e a orelhinha. Observe que é muito fácil, é só seguir a ordem do passo a passo, que não vai ter erro, tá? Na apostila com o molde do leãozinho tem listo de materiais, tem a ordem do passo a passo, preço sugerido e muito mais! Por apenas R$10,00, é só clicar no link que tá aqui na descrição pra você adquirir através do site da Hotmart, que é super seguro! Você pode adquirir através do cartão de crédito ou através do boleto bancário. Tô aí colocando os olhinhos, que são botões, aquele de roupa mesmo, de costura. Eu escolhi a cor verde, porque eu já tinha aqui, quis reaproveitar. É só apertar bem e fazer aí várias voltinhas pra ficar bem firme. Aí uns três nozinhos pra dar acabamento e não descosturar. Coloco um pouquinho de cola de silicone da Tecbond e coloco esse mini olhinho de artesanato. Agora colo aí na juba, o palito fica por dentro da cabeça, tá? Colo as mãozinhas e agora por último o rabinho pra ficar ali bem centralizado. Agora eu vou fazer a sobrancelha, o bigode e a boca. Essa parte aí parece que é a mais chata, mas na verdade é a mais tranquila pra fazer. É a parte mais gostosa, vamos falar assim. É super legal. É só tomar cuidado aí, fazer um nozinho na ponta da linha quando for começar, né? E na hora de terminar, tira ali o excesso pra não aparecer. Coloquei a coroa também com cola de silicone. O lacinho agora eu uso cola quente da Tecbond pra grudar. E a cola de silicone nessa parte central aí do laço. E olha que lindo que tá ficando. Esse é o resultado final. Tô com uma mega promoção. Quem adquiriu o molde do leãozinho vai levar gratuitamente o molde dessa bonequinha que também já tem vídeo. Eu vou deixar o link do vídeo da boneca aqui na descrição e nos cards. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tecbond. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí